Com o acesso do futebol piauiense para a Série C, algumas regras deverão mudar para 2016, principalmente para a imprensa. O sistema imprensa esportiva vai ser adaptado, que já é colocado em prática na Série A do Campeonato Brasileiro e em jogos da Seleção Brasileira. A TV detentora do jogo, de transmissão do jogo, ela que vai ter o direito de entrevistar, jogador não vai ser permitido entrevista com o jogador, o treinador, depois da execução do hino nacional e antes da partida começar, ela tem o direito de transmissão. Os demais órgãos de comunicação envolvidos, além da TV de transmissão, eles só vão poder entrevistar quem está envolvido no jogo numa área mista, zona mista, depois do jogo. Vai ter um número limite de 30 profissionais no campo de jogo e 72 horas antes de cada jogo você tem que estar enviando o pedido de credenciamento para a Confederação Brasileira de Futebol. Francisco Costa, presidente da PCDEP, esteve na Confederação Brasileira de Futebol, onde estiveram reunidos dirigentes de futebol e imprensa esportiva que irão disputar a Copa do Nordeste de 2016. Um detalhe que mais chama a atenção, porque esse foi o primeiro seminário de operações, Copa do Nordeste. O que se discutiu lá na CBF vai estar colocado no regulamento da Copa do Nordeste. É regra, vai estar lá no regulamento, a CBF vai enviar para todas as associações estaduais que estão envolvidas na competição, bem como para as federações estaduais. Tão logo esse documento chegue em nossa mão, segundo o Manuel Flores, na primeira semana de dezembro, Nós vamos estar chamando uma assembleia geral, talvez não uma assembleia, mas uma reunião com os coordenadores de departamentos de esporte, para a gente estar colocando aquilo que foi definido, para que quando chegar a Copa do Nordeste não haja nenhum problema. Outra novidade para 2016 é a respeito do credenciamento, que deverá ser feito via CBF. A PCDEP, quando receber o credenciamento da CBF, das pessoas aptas a trabalhar, nós vamos estar apenas organizando aquela situação, você vai chegar no estádio e entrar para trabalhar naquela zona de cima, onde estão as cabines de rádio, tranquilamente, você chega, pega a sua carteira da PCDEP, eu dou abraço e vai entrar. Agora, para o campo de jogo, você vai ter que estar credenciado junto à Confederação Brasileira de Futebol. Se para 2016 a Confederação Brasileira de Futebol está exigindo que os repórteres façam o seu credenciamento com 72 horas de antecedência, o presidente da PCDEP, Chico Costa, avisa que a partir do dia 2 de dezembro estarão abertas as renovações das carteiras e também das novas filiações junto à associação. E aqui a gente alerta para os colegas, tanto a carteira da PCDEP como a da Abraço 2016, a partir da próxima semana, o colega que é cronista esportivo já vai poder estar pedindo a sua regularização, como quem deseja entrar também no quadro da associação.